Olá, meus queridos amigos! Os momentos finais do ministério de Jesus, antes do seu sacrifício na cruz, foram marcados para sempre na história de toda a humanidade. Todos esperavam que fosse somente mais uma Páscoa, a ceia foi posta à mesa, todos os discípulos estavam reunidos, Aquela, porém, seria a consumação da antiga aliança. Nunca mais um cordeiro morreria. Traição, dor, sofrimento, lágrimas e sangue marcaram para sempre aquela Páscoa. Pouco antes, Judas se encontrou com os poderosos líderes religiosos a fim de acordar e a entrega de Jesus. Mas como poderia alguém tão próximo do mestre traí-lo? Judas andava com Jesus, alimentava-se com Ele, ouvia seus ensinamentos de perto, via de perto todos os milagres. Ele até poderia ter escrito um livro dos Evangelhos, ou a biografia de Cristo, mas não. Pelo contrário, escolheu não seguir o caminho, escolheu não se alimentar do pão da vida, escolheu não beber da água da vida. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem, diz Jesus no verso 48. Chegou o dia da festa dos pães asmos, tudo estava sendo preparado para a comemoração, porém, não sabiam que essa seria a última Páscoa, como a conheciam. Jesus estava prestes a substituir os símbolos pela realidade viva de seu próprio corpo e do seu próprio sangue derramado. Tenham desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Verso 15. No passado, o povo hebreu tomou a refeição na noite anterior à libertação no Egito. Agora, Jesus ceia com seus discípulos na noite anterior à libertação da humanidade, do pecado. Pouco após a ceia, Jesus e os seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras, como de costume. Mas naquela noite, seu coração estava cheio de dor e tristeza. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a sua. O cálice da ira de Deus sobre o pecado começa a ser derramado. Jesus sente o peso da culpa da humanidade. Esse peso não era dele. Nele não havia culpa. Mas a culpa agora estava sobre ele. O pecado, nesse momento, revela o seu poder separando o pai do seu único filho. Separando Deus do próprio Deus. Passava da meia-noite, surgiu uma multidão indo ao encontro de Jesus. Essa multidão era diferente de todas as outras que o acompanharam durante o ministério. Antes, a multidão se se reunia ou silenciava para ouvi-lo. Agora a multidão gritava vaias contra ele. Nada seria fácil naquela noite. Marcado pela injustiça, o julgamento feito às pressas, trouxe à tona o verdadeiro desejo daqueles que o acusaram. Naquela noite, ele foi traído, abandonado e rejeitado. Os anjos, os anjos de Deus, registraram fielmente todo insultuoso olhar, palavra e ato contra seu comandante. Um dia, os homens visque e zombaram de Cristo e lhe cuspiram no pálido e sereno rosto, aonde vê-lo em sua glória. Toda sobre-humana dor e angústia sofridos por Jesus naquela noite trouxeram salvação para todo aquele que nele crê. estar diante da realidade, dessa realidade, exige uma escolha. Vida ou morte? Por favor, escolha a vida. Amém.